Oi gente, eu sou João Bide, um cantautor mairinquense, e estou aqui muito satisfeito de poder falar um pouco aqui no canal Cultura de Mairinque Região, a convite da Eloísa Aragão, que é a comandante desse canal, um canal muito bacana, já assisti bastante coisa muito interessante nesse canal, e ela me convidou para falar sobre o álbum Da Licença Aldir, um álbum que eu estou lançando junto com Robson Silvestrini e Vinícius Paz, são canções de nossa autoria, em homenagem a Aldir Blanc. Aldir Blanc, para quem não conhece, é um grande compositor, cronista, cronista do cotidiano, maravilhoso, letrista maravilhoso, carioca, tijucano, vascaíno, adorava um boteco, assim como nós, eu, Robson e Vinícius. E talvez por isso a gente tenha sempre se identificado com as coisas de Aldir Blanc. E, de fato, a nossa carreira tem uma influência muito grande de Aldir Blanc. E daí, passando agora para o álbum Da Licença Aldir, ele começou a acontecer acontecer na pandemia, quando Aldir morreu de Covid, uma coisa que chocou a gente muito, chocou todos os fãs dele. O Brasil, de uma forma geral, perdeu muito com a morte de Aldir. E a gente estava num momento de introspecção, né? A pandemia, todo mundo passou pela pandemia e muito isolamento. Então, assim que Aldir morreu, eu na hora pensei, né, que eu componho já há muito tempo, com o Robson Silvestrini, há pelo menos vinte e poucos anos, e nós sempre tivemos canções que também falam sobre o cotidiano, né? Então eu pensei, poxa, quanta coisa que a gente fez influenciada por Aldir, né? E numa dessas introspecções, eu fiz uma letra para Aldir, chamada Da Licença Aldir, né? E mandei para o Robson uma parte da letra, e ele começou a musicar, né? E saiu uma canção muito bacana, que eu acho legal vocês procurarem nas redes sociais, sociais, o álbum já está nas redes sociais, né? Da Licença Aldir. E a gente fez essa composição, ficou bem bacana e tal, e aí veio a ideia, poxa, nosso trabalho é sempre tão influenciado, né, por Aldir? Por que não fazer um trabalho voltado para isso? Recolher as nossas composições, até compor algumas outras, notadamente influenciadas pelas coisas do Aldir, né? E daí eu também já estava compondo com Vinícius Paz, e Vinícius Paz tem como um ídolo maior Aldir Blanc. É a coisa do... Deixa eu mostrar para vocês aqui o Chico, que não me deixa, e está aqui comigo no meu colo. Que vai aparecer, daqui a pouco vai aparecer um rabo aqui. Bom, eu falei, poxa, admiro demais o trabalho do Vinícius Paz, né? Acho um grande poeta, aliás, é poeta, tem dois livros lançados de poesia, né? E eu tenha também uma composição, um bolero, com essa cara também, né, de Aldir Blanc. Então, fiz convite para os dois, para o Robson Silvestrini e para o Vinícius Paz, para a gente pensar num projeto dessa natureza. E aí, durante a pandemia, pintou aquela lei, Aldir Blanc, que era a oportunidade para a gente apresentar esse projeto, e, quem sabe, ser aprovado pela lei, né? E fizemos um projeto. Nos juntamos, compusemos músicas em trio, recolhemos algumas coisas que a gente já tinha e chegamos numa seleção de composições muito interessante e propusemos o projeto da Licença Aldir, que era um show gravado em estúdio com transmissão no YouTube, né? Pelo canal da Confaca. Essa era a proposta e foi aprovada pela lei Aldir Blanc. Fizemos o show, gravamos o show e transmitimos seis transmissões, né? E foi muito legal, muita gente assistiu, né? Teve uma recepção muito interessante. Inclusive, uma das pessoas que estavam assistindo era Mary, Mary de Sá Freire, que foi a companheira do Aldir Blanc, né? E ela se emocionou demais, mandou para a gente áudios emocionados. Isso deixou a gente muito apaixonado, mais apaixonado ainda pelo projeto, pelas composições. A gente decidiu, assim, poxa, precisamos registrar isso em CD. A gente, eu sou antigo, né? Gosto de CD. Falei, vamos fazer CD, né? Vamos fazer um CD e lançar o CD físico para as pessoas terem na casa, para ler o encarte. E fizemos. Juntamos uma grana, pedimos uns patrocínios aí, conseguimos fazer. E agora nós vamos lançar o CD físico, o álbum, né? O álbum físico, no dia 18 de agosto, no Sesc, em Sorocaba. Então já fica aqui o convite. E então é isso. Acho que vocês podem procurar nas redes sociais, que vão achar o álbum, já podem ouvir. Está muito bonito, muito feito. Feito com dois músicos maravilhosos, o Luizinho, Luiz Antony e o Barba, Barba Marques, percussionista maravilhoso. Luiz Antony tem um mandolin, um cello maravilhoso. Então ficou um disco muito bonito. E eu queria que vocês conhecessem. Eu queria também, antes de me despedir, que vocês se inscrevessem nesse canal, no canal Cultura de Mairinque Região, dirigido pela Heroísa Aragão. Um canal que está sendo muito bacana, a gente assiste coisas muito interessantes por aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.